Bom dia, gente! Direto aqui da barragem de Kixeramubim nesta manhã do dia 18 de março para mostrar aqui a régua para todos vocês, qual o centímetro que ela está, né? Hoje, nesta manhã, são exatamente 7h46 da manhã. Olha aqui, está no centímetro 20, faltando 80 centímetros para a barragem verter, este ano de 2024. Se Deus quiser, vamos ver, viu? Ontem a chuva foi boa, postei até vídeo aqui ontem. E tomara que hoje venha mais chuva, né? Para aumentar mais ainda esses centímetros, para verter logo, logo. Barragem de Kixeramubim será.